Eu gosto de você, cê sabe, dá pra ver É uma mistura de sentimento, eu e você E se você quiser, pode dormir aqui E escutar algumas frases que te faz sorrir Tipo atriz de cinema, essa garota é problema Sem amor é só dilema E ela sabe que deixe o vidrado No seu rebolado, vou dar mais um trago Pra te ver dançar Eu gosto de você, cê sabe, dá pra ver É uma mistura de sentimento, eu e você E se você quiser, pode dormir aqui E escutar algumas frases que te faz sorrir Seu beijo encaixou na minha boca Seu cheiro me deixou doido por dentro Coisa louca Eu sosseguei, tu sossegou a minha vida louca Eu só penso em você Tipo atriz de cinema, essa garota é problema Sem amor é só dilema E ela sabe que deixe o vidrado No seu rebolado Vou dar mais um trago Pra te ver dançar Tipo atriz de cinema, essa garota é problema Sem amor é só dilema E ela sabe que deixe o vidrado No seu rebolado Vou dar mais um trago Eu gosto de você, cê sabe, dá pra ver É uma mistura de sentimento, eu e você E se você quiser, pode dormir aqui E escutar algumas frases que te faz sorrir Temos quais quer decidir Pra deixar bem claro Próxima estação Maravilha dos aspectos Éalah